Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massacera! Gente, faz tanto tempo que eu não gravo com a Carolzinha, que eu estou com saudades. E aí eu chamava ela pra gravar, ela tava num momento complicado, não podia. Agora essa menina está livre, leve e solta, e eu vou aprontar. Carol! Pode entrar! Hoje você está lascada comigo. Ai, não. Por favor, não! Ninguém mandou demorar estando. Não. Ninguém mandou demorar. Tem dificuldade de mim. Tem dificuldade de mim. Ai, meu Deus. Lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele. Não, vou pegar a leve. Fala, como é que você está? Eu estou maravilhosa. Você está? Eu estou. Está feliz? Estou, demais. Que momento você está vivendo? Você perguntou assim, Carol, que momento da sua vida é esse, você acha? Tipo, de melhor e pior da minha vida? Não de melhor e pior, só de falar assim, que momento você acha que você está? Você está num momento de... De trabalhar muito. De trabalhar muito? Muito. Muito mesmo. Eu estou, tipo, de focar em mim mesmo. Você está soltando quantos vídeos por semana? Cinco. Bastante. Você só não solta no final de semana? Eu solto de domingo a quinta. Por quê? Eu não gosto de soltar de sexta. Nem sexta, nem sábado. É, daí sábado é tipo meu dia free. 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 É. É bom, né? Você gosta do YouTube? Eu amo. Eu amo, né? É muito bom. Dependemos. Mas, amiga, você também tem TikTok, Instagram, muito? Tem, tem. É, eu sou multi-plataformas. Eu sempre, eu posto uma vez por dia no TikTok. Você posta uma vez por dia? Uhum. Amiga, se eu abrir meu TikTok, eu acho que, tipo assim, eu preciso postar mais. É, não. Eu tenho uma frequenciazinha lá. Eu preciso postar mais. E me diga aqui uma coisa, você tá solteira? Tô. Tá agotando? Tô, ué. Não sei, porque tem gente que gosta de namorar, por exemplo. Ah, não, mas eu sou namoradeiríssima. É? Eu namoro a minha vida inteira. Eu namorei cinco anos, depois eu namorei quatro anos, agora eu namorei um ano e oito meses. Quatro foi o Carlos? Não, cinco e quatro foi lá no sul. Lá no sul. É, o Carlos eu namorei seis meses. Eu sou de Encantado. Interior do Rio Grande do Sul é uma cidade de 20 mil habitantes. 20 mil habitantes? Tá, e de lá você veio pra cá, pra São Paulo? Como é que foi? Em três anos. Você tá com 28. Três anos que eu vim pra cá. Então até os teus 25 anos, você morava numa cidade de 20 mil habitantes? Aham. Eu morei em Porto Alegre também, que eu fiz faculdade em Porto Alegre. E aí... Então peraí, só pra eu entender. Nasceu em... Eu nasci em Mussum. Mussum. Aí eu morei Encantado, morei Encantado a minha vida inteira. Tá, de Mussum você mudou pra Encantado. É, que é um do lado do outro. Tá, mas Mussum também tem poucos, tipo 20 mil. Cinco mil. Cinco mil habitantes. Cinco mil. Oi Mussum. Oi Mussum, oi Encantado. Eu nasci em Porto Alegre, interior de Minas. É maior, tem 150 mil habitantes, mas é interior também. Pra mim já é capital. Amo interior, eu amo. Eu amo também. E aí então você veio, faz uns três anos? Três anos, exatamente três anos. E aí vim, na realidade eu trabalhava como modelo, quando eu cheguei. Eu tinha tipo assim, uns três mil seguidores. E aí eu comecei a trabalhar como modelo, comecei a conhecer a galera, criei meu canal. E aí meu canal foi o que tipo, deslanchou assim, na real. Você tá com quantos seguidores hoje no canal? No canal três milhões e quatrocentos. Nossa, muita coisa, Carol. Isso tudo em três anos. Uhum. Top. Eu gosto assim, gosto assim. Velha dele, né Moreira? Ela trabalha muito. Ela trabalha. Ela trabalha. Se tem uma coisa que eu me orgulho na minha vida, é isso. Eu trabalho demais. Trabalha mesmo, posso falar. Trabalha mesmo. Ô Carol, você falou que você sempre foi namoradeira. E você tá solteira faz quanto tempo agora? Um mês. Terminou com o Joãozinho. Um mês? Exatamente um mês hoje. Você tá bem, amiga? Tô, tô bem. Tô bem, aquela coisa de chorar aqui no vídeo, né? Tô bem, gente. Não, mentira, eu tô bem. Tá? Eu tô bem. Eu sou uma pessoa que é muito importante, às vezes, estar solteira. Porque é um momento em que eu foco muito em mim. E eu preciso disso em várias fases da minha vida. Eu precisei disso, assim, sabe? Pra, tipo, focar real em mim e, tipo, enfim, autoestima. Enfim, tudo. E aí eu tô super bem. De verdade. Vocês tomaram essa decisão, tipo, de uma hora pra outra? Ou foi uma coisa pensada? Não, foi uma coisa pensada. Graças a Deus, porque antes de ter esse terminado, eu ouvi um burburinho. Ai, Carol. É, mas aí não... Foram só burburinhos mesmo. E várias pessoas, vários instas de fofoca e tal, postaram que a gente tinha terminado e tal. E a gente nunca tinha terminado. Foi a única vez que a gente terminou. Mas será que vocês não estavam mais conversando, assim? Não. O que acontece é que a gente deixou de postar juntos. Tipo, a gente tinha uma rotina em que ele trabalhava na casa dele e eu trabalhava na minha casa todos os dias. E a gente se encontrava todos os dias à noite. E aí meio que você chega nove horas da noite e você não quer mais estar postando stories, sabe? Com a pessoa. E aí a gente criou essa rotininha mais a gente, assim. Até porque a gente passou por um monte de coisa dentro do relacionamento e foi muito exposto. Até que chegou um momento que a gente falou, ó, eu e você, entendeu? E como que você tá hoje, tipo assim, em relação a ele? Você tá num momento que você fala assim, tô ótima, mas ele na minha parte ou na minha? Ou se você encontrar ele na rua, tipo, nada a ver? Você nem liga. Se eu encontrar ele na rua, eu vou conversar com ele. A gente troca ideia. Vocês trocam ideia? Mas você tá pensando em voltar? Não, nem pensar. Tipo, não. Mas então vocês estão de boa? Não foi traição, teve nada? Não, não. Foi, tipo, realmente sentar e conversar. Tipo, foi o que eu até expliquei nos meus stories, que o relacionamento ele tem pilares, né? Que precisam ter os pilares ali pra existir um relacionamento. Não é só amor. E aí a gente foi perdendo alguns desses pilares ao longo do relacionamento. Então, tipo, realmente foi uma coisa pensada. Não foi uma coisa de uma hora pra outra. Foi uma coisa que a gente começou a perceber várias coisinhas. E aí chegou um dia que eu falei, é isso. Tipo, não tem mais o que lutar só pelo amor, entendeu? E aí a gente super conversa. Ele me mandou mensagem ontem, tipo, conversa, tá tudo bem? Tá tudo bem? É isso. Menina, eu vi um meme, esse dia é tão engraçado. Falando assim, pessoas famosas terminando. A gente se ama, cada um do seu. Tipo, anônimo, vai tomar, não! Você sabe que eu sempre fui assim? Eu fui amiga de todos os meus ex. Eu também. Absolutamente todos. Eu sou amigo de todos os meus ex. Eu quero o bem de todos. Se eu puder escolher pra eles a melhor pessoa do mundo, pra eles casarem, eu quero. Porque na realidade eu acho que você passa tanto tempo ao lado da pessoa. Mas não é todo mundo que quer assim, não. É, eu sei. Mas é que também, né, tem términos e términos. Tem términos que são agressivos. Preste atenção. Isso aqui, quando eu viro, começou. São dois minutos. São os dois minutos de polêmica. Eu vou te metralhar. Um, dois e foi. Já nadou sem roupa? Já. Já saiu sem roupa íntima? Já. Já recebeu nude de seguidor? Não. Já se afastou de alguém e depois se arrependeu? Não. Já usou o mesmo sutiã por mais de um dia? Já. Já fingiu que estava com dor de cabeça pra não fazer amor? Não. Caramba, vamos perguntar de novo. Já fingiu que estava com dor de cabeça? Fazer amor na sua vida inteira? Dor de cabeça eu acho que não. É que eu sou muito sincera. Eu chego e falo, ó, não tô afim não. Já soltou o pum em lugar público e fingiu que não era você? Já. Já fez fake pra poder ver coisas nas redes sociais sem gerar fofoca? Já. Já usou brinquedos? Já. Já teve alguma hora agar ruim? Já. Já depilou tudo com dilete? Já. Já fingiu que estava ocupada pra não responder alguém chato? Já. Já abroxaram com você? Não. Nunca? Nunca. Nossa, que... Segue alguém só por educação? Não. Já silenciou alguém no WhatsApp e a pessoa não sabe? Provavelmente sim. Já falou que não ia mais ficar com alguém e ficou? Já. Já esqueceu o nome da pessoa com que estava ficando? Não. Perdoaria uma traição? Não sei, depende muito. Acha que todas as pessoas merecem uma segunda chance? Não. Já pegou alguém próximo falando mal de você? Não. Já se arrependeu de ter beijado alguém? Não. Acredita em amor à primeira vista? Sim. Já deu PT? Já. Já beijou meninas? Não. Já foi cancelada? Não. Namoraria alguém do mesmo sexo? Sim. Já teve medo de se posicionar na internet? Já. Lugares diferentes ou cama? Cama. Já fez no lugar público? Hum, sim. Acabou. Dois minutos, sobreviveu. Ô, Carol, o que eu ia perguntar mesmo que você falou não há de perdoar a traição? Tipo, dependendo se você não perdoou? Cara, eu acho que depende muito, assim. Eu acho que não existe uma regra. Tipo, não perdoe, ponto final. E aí, às vezes a gente pode quebrar a cara, assim. Ô, Carol, o que você mais gosta de gravar para o seu canal? Comida. Comida? O meu canal é comida impura. Tipo, é, eu vi mesmo. A Camila também faz muito, né? Camila Louris. E você come tudo aquilo? Como. O duro. É que eu como. Ai, me chama um dia. Eu chamo. Pra fazer 20 patórios comendo alguma coisa? Porque daí eu vou comer sem culpa. Sabe quando você come sem culpa? Fala, ai, eu tô trabalhando. Não, e eu amo porque eu faço, tipo, melhor e pior. Aí eu sempre passo uns negócios que eu já tô com vontade de comer, entendeu? Todo mundo fala, nossa, como é que você come tanto doce? Aí eu fico o dia inteiro sem comer doce. E aí eu mato a minha vontade ali durante o vídeo, entendeu? O teu público tem quantos anos, Carol? Uns 13? Então, é. É um público machinho, assim. Tá, mas no Instagram você posta a sua vida pessoal. Sim. E aí no Instagram, então, é outro público? Instagram é um pouco mais velho, aham. Engraçado que no meu Instagram também não é o mesmo público do YouTube. É. É diferente, né? É, porque tem muita gente que não tem Instagram, né? Você tem essa noção dentro do YouTube. Se tu coloca, tipo, na comunidade pra galera comentar, tipo, ir pro Instagram, tem muita gente que comentar, ah, não tem Instagram. Tipo, meu pai, minha mãe não deixe. Que comunidade? Me explica, eu nunca sei mesmo. A comunidade do YouTube. Você consegue colocar, tipo, várias... A gente já colocou alguma coisa de comunidade, Felipe? Você, tipo, publica, assim. Você publica, tipo... Quero publicar, eu quero uma comunidade, eu não tenho. Você tem. Você tem. Será? Aham. Quando você fica em vídeo em alta, o YouTube avisa, avise sua comunidade. Aí você coloca lá, tipo... É, toda vez que eu mudo, por exemplo, horário de... De vídeo. De postagem, eu aviso lá, tipo... Eu postava de segunda, quarta e sexta. Aí eu passei a postar de domingo a quinta. Aí eu avisei lá, ó, domingo a quinta, meio-dia, vídeo. Aí a galera vai lá, comenta. Faz enquete, você pode fazer enquete. Tipo, se as pessoas preferem meio-dia ou seis da tarde. Fazer. Ô, Carol, e você é atriz também. E você continua atuando aqui, agora parou um pouco, né, tudo? É. Agora vamos voltar. Vamos voltar, se Deus quiser. Maravilhosa! 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 Tchau.